Uma operação da Polícia Civil em Bertioga, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente resultou na prisão de 350 pessoas nas últimas 24 horas. A operação durou 24 horas e terminou na manhã de hoje. Entre as apreensões, mais de 18 quilos de drogas, como maconha, crack, cocaína e lança-perfume. Quatro armas de fogo também foram apreendidas. Nós contamos com 153 policiais operacionais. Nós tivemos a condução de 350 pessoas às delegacias de polícia. Essa operação transcorreu dentro da normalidade. Não tivemos nenhum incidente, nenhum registro de confronto entre policiais e a população. Em Cubatão, os policiais prenderam duas pessoas envolvidas em crimes que aconteceram nas rodovias do sistema Anchete Migrantes. Um deles, Alessandro Jesus de Santana, de 31 anos, foi encontrado com um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Fernando Silva de Almeida, de 18 anos, conhecido como Serol e Fininho, foi encontrado com objetos roubados das vítimas. O Fernando costumava postar fotos em redes sociais, se gabando dos roubos cometidos e demonstrando o produto do ilícito. Então, as vítimas de roubo à rodovia estão sendo chamadas à delegacia para efetuar o reconhecimento dele e do comparsa. A operação também cumpriu 82 mandados de prisão administrativa pela falta de pagamento de pensão alimentícia. Um número bem razoável, até pela dificuldade que a gente encontra de localizar essas pessoas. Por quê? Até o próprio Fórum Oficial de Justiça tem dificuldade de citar, porque o devedor de pensão, ele se esquiva. Então, é muito complicado a gente realizar. Então, o número é bastante alto e bem significativo. Obrigado.